Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, vai continuar a série do Fórmula 1 2017 e bora lá para o grande prêmio da Grã-Bretanha E já temos aí uma nova rivalidade, já que perdemos a rivalidade para o Vettel, o Vettel veio conseguindo boas classificações, ficou à nossa frente em várias classificações Não tanto na corrida, mas as classificações contaram bastante para a vitória dele, ele pegou aquela nossa fase ruim, mas agora estamos em uma boa fase Vamos pegar ali o Bottas, que é o nosso novo rival, ele está em quarto lugar no Mundial de Construtores, essa é uma rivalidade que podemos vencer Então bora aqui continuar mano, não tem muito o que ver aqui, tem uma coisa apenas que eu quero mostrar para vocês Deu ruim, está aí uma melhoria ali velho, exatamente nessa daqui eu já coloquei novamente para fazer Que é esse posicionamento do tanque de combustível, eu já coloquei novamente para os 750 a mais que eu tive que gastar Isso porque eu não equipei quase nada disso daqui né, da eficiência, porque é muito caro né, 1000, 1250, 1500, 1750 Então quando eu tiver alguns pontos de recurso eu vou equipar alguns desses, tá, para não dar, para não aconselhar o que aconteceu É, aqui com o posicionamento do tanque de combustível, beleza? Bom, bora aqui voltar, outra coisa, mas eu tive que pedir o terceiro aqui do motor de combustão interna Pois eu usei até o talo esse daqui mano, lá no treino classificador, no treino livre e acabou zoando, acabou estourando Tive que sair do treino livre, foi no primeiro ou no segundo, não lembro Mas ó, 86%, 81%, usei até o talo, tá, tudo que eu consegui eu usei até o talo Somente essa eletrônica de controle que dá para usar ainda lá nos treinos livres Então mano, eu vou fazer essa corrida com esses componentes dois, tá, tirando lá o motor de combustão interna Vou fazer com dois, ó, 12%, 43%, 30%, 27%, 46%, esse daqui estava 55% eu decidi pegar um novo, tá Então eu vou fazer essa corrida, talvez mais uma, não sei se eu faço mais uma, mas eu uso esses dois aqui Para fazer o treino livre, os programas de treinamento, tá, digam nos comentários o que vocês acham E é isso né mano, o câmbio aqui está bem de boa, estamos aí na terceira corrida, o desgaste está em 27% Então, acho que vai ter como até passar de seis corridas, é isso que eu quero, sei lá, tentar pelo menos umas sete, oito corridas Com essa caixa de câmbio, beleza? Bom, acho que no mais é isso, nossa, ó a Ferrari, depois perdemos a rivalidade para o Vettel A Ferrari, tipo, não tinha interesse, mas agora o interesse é zero, é menos que zero Então vamos tentar ganhar aqui, mano, na Mercedes, né, do Bottas Para tentar aumentar aí essa, essa reputação não, esse interesse ali da Mercedes Está chegando mais para o final da temporada, eu vou fazer aquela votação, tá, para vocês escolherem Para qual equipe eu devo ir Na metade da temporada não devo receber proposta nenhuma Geralmente depois a Grã-Bretanha e a Hungria, um dos dois Que recebemos aí as propostas, mas eu não devo sair Pois, velho, não vou sair da Red Bull para ir para quem? Para McLaren, para Salber ou Toro Rosso, beleza? Então vamos continuar Essa temporada aqui da Red Bull é o final da temporada Vamos sair de qualquer jeito, eu não sei para onde vocês que vão votar, beleza? Bom, primeira temporada, 18º lugar na Grã-Bretanha Seu temporada, 1º lugar Terceira temporada, 1º lugar Agora vamos lá para a 4ª temporada na Grã-Bretanha Que é uma pista que eu não gostava, aprendi a gostar Mas é uma pista que eu prefiro outras em vez dela Mas vamos embora, mano Grande Prêmio da Espanha, não, falei Grã-Bretanha Grande Prêmio da Grã-Bretanha, Circuito de Silverstone, vamos embora Bem-vindos para essa tarde de sessão de classificação aqui em Silverstone Para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha Olhando para esses pilotos, Anthony Davidson Você acha que veremos alguém se arriscar? Talvez usando os compostos mais duros disponíveis E guardando alguns pneus bons de aderência para a corrida de amanhã? Sinceramente, eu ficaria surpreso Apenas os que estão na dianteira têm ritmo suficiente para tentar algo assim E mesmo assim é arriscar demais no fim das contas A posição na pista é o mais importante E raramente vale a pena sacrificá-la por uma estratégia um pouco melhor na corrida Então duvido que alguém vá tentar isso Mas já me enganei antes Certamente vemos umas decisões arriscadas de vez em quando E às vezes vale a pena fazer essa aposta Mas se eu estivesse no carro Gostaria de ter os pneus mais rápidos para minha volta de classificação, sem dúvida Beleza, bora lá então Galera, já coloquei aqui os pneus amarelos E eu já coloquei também uma nova configuração aqui no meu carro, tá? Que foi a configuração que eu me dei melhor lá no treino livre Que é exatamente essa Eu coloquei pouca aerodinâmica Então vai ser um pouquinho mais difícil de fazer as curvas Eu acho Vou até aumentar um pouquinho, viu, mano? Colocar 5.4 que é melhor Porque eu sofri bastante fazer as curvas nessa pista Tem curvas complicadas Então eu aumentei um pouquinho ali Acho que não vai dar ruim não Outra coisa, galera Domingo agora passado Eu fiz a minha corrida Minha terceira corrida Na Liga Pro Race Foi o grande prêmio da Hungria E eu mesmo editei, mano Eu fiz um VTzinho lá Um vídeo de 20 e poucos minutos Pegando os melhores momentos da corrida Também da classificação Eu vou deixar o link aqui na descrição, mano Vão lá E vejam, tá? Para quem não viu a live ali no domingo Dê uma olhada É um vídeo editado E a minha ideia é fazer isso Não só nas minhas etapas Mas em outras etapas também Lá da Liga Pro Race Então se vocês gostarem Vão lá, mano Deixem like no vídeo Se inscrevam também No canal da Liga Pro Race Beleza? Bom, bora lá então, mano Vamos diretão aqui para a pista Tentar fazer aqui uma boa volta de classificação Para não sofrer, né? Não ter que dar mais de uma volta Então vambora Como eu disse O circuito é o circuito que eu aprendi a gostar Mas muito pouco tempo Em 2016 eu não ia muito bem nele Apenas na sétima temporada Que eu comecei a gostar dele Então passei 2015 2016 inteiro Velho, odiando esse circuito Mas vambora, velho Vambora Tentar fazer aqui uma boa volta Temos aí o tempo do Raikkonen já O melhor tempo Com os pneus super macios Vamos lá Eu acho que conta para a minha rivalidade O Q1 também, né? Não tenho certeza Mas eu acho que conta Quem souber nos comentários Então, velho Eu sempre perco o Q1 Porque eu sempre vou com os pneus Para economizar, né? O Q1 O que é isso? Parcel ali 1.6, mano, vamos tentar passar, não tão alto, talvez 1.7 ali já tá de boa, já que são os pneus macios, né? Boa, passamos aí, ó, dois décimos apenas acima, tá ótimo. Passamos a casa 1.6 ainda. Essa pista é bem complicada, viu, mano? Como eu disse, é uma pista que eu aprendi a gostar dela, velho. Vamos lá, vamos pra fechar, vamos pra fechar, 1.32, 2.89. Terceiro melhor tempo aí com os pneus macios, hein, velho. Então, vamos ter chances reais aí de conseguir a pole, claro, né? No Q3 os caras dão um pouquinho mais do que deu aqui no Q1 e no Q2. Mas foi um bom tempo, foi um ótimo tempo, vamos ver aqui a informação da sessão. Por enquanto aí estamos perdendo apenas para Hamilton e para o Raikkonen. O Bottas não deve ter ido pra pista ainda, quando ele for pra pista provavelmente ele vai nos ultrapassar, tanto ele quanto o Vettel. Bom, bora lá, o Hamilton fez o melhor tempo com os pneus macios, né? Tá correndo dentro de casa também. Fez ali 1.31, 990, ficamos aí com 1.32, 289, como eu disse, Vettel e Bottas fizeram aí tempos melhores e, velho, geral, vindo com os pneus macios, hein? Raikkonen fez a melhor volta com os pneus super macios, o restante ali do segundo ao quinto lugar com os pneus macios, velho. Vamos ver o Ricardo, mesmo com os pneus super macios, fez aí 1.32, 7.37, o sétimo melhor tempo. Vamos ver aqui quem ficou de fora, Erickson, Overline, Drodão, Sainz e Palmer, o Alonso passou aí em décimo terceiro lugar para o Alonso. Boa classificação, bora lá então, mano. Ó, as duas vilãs passaram, hein? Isso é um fato raro, as duas vilãs passando. Bom, bora lá então, para o Q2. Beleza, bora lá então, para o Q2, mano. Fazer o seguinte, vamos dar uma acelerada aqui no tempo. Esperar os carros entrarem, fazerem tempos e saírem. Quando tiverem uns três carros na pista, eu entro. Para fazer aí a nossa volta. Temos ali o Hamilton, 1.32, é alto ainda, hein, mano? 1.32 é bem alto. Estou achando que a galera vai fazer apoio lá na casa de 1.30, 1.29, talvez até 1.29. Bom, três carros na pista, vamos embora, mano. Estou ligado, Jeff? Estou saindo agora. E galera, como eu disse, para quem não viu lá o vídeo, né? Corrida da Liga Pro Race, abre uma aba, deixa aberta aí quando acabar a corrida aqui. Vocês vão lá e vejam, mano, porque ficou bem legal. Foi uma corrida bem boa, bem disputada. E ainda fiz um VT para deixar, né? Para quem não curte ver live ou vídeos muito longos, eu fiz um VTzinho bem da hora. Calma, segura. Já que é 50% lá a corrida, então temos que ter estratégia e tudo mais. Então eu deixei o vídeo lá com uns 20 e poucos minutos. Dá para ver de boa, tá? Então vejam lá, se inscrevam no canal da Pro Race. E deixem um like também. A próxima etapa é Monaco. Eu devo fazer esse Monaco também, beleza? Olha o Bottas me ferrando. Olha o Bottas me ferrando, mano. Já me ferrou, né? Pô, acabou de sair do boxe. Para o carro, mas espera o outro passar, né, mano? Pelo menos deu uma riscada, porque eu não freie ali, não, mano. Eu coloquei do lado e fui embora. Vamos ver se eu perdi muito tempo. Bom, perdi aí um décimo praticamente. Podia ter passado mais baixo, talvez. Maldito Bottas, viu, mano? É a rivalidade, né, mano? Ele vai fazer de tudo para eu me ferrar aqui. Mesmo não ser no Q3 ainda, eu queria ficar na frente dele no Q2, pelo menos. Por causa da rivalidade ali, né? Mas vamos embora. Tentar tirar esse finalzinho aqui. Vamos a parcial 166, vamos ver. Passamos abaixo. Boa, mano. Vamos embora. Acelerado agora. Forcei demais aqui. Consegui recuperar. Vamos embora. Vamos para fechar. Vamos para fechar. Para fechar bem. 1,31, 6,2,3. Mano, o primeiro melhor tempo. E ainda eu fui atrapalhado pelo Bottas ali, hein? Espero que o Bottas não faça o melhor tempo, não fica na nossa frente. Pelo menos aqui no Q2, já que no Q1 ele ficou na frente. Seria importante ficar na frente no Q2 e também no Q3. Para já sair na frente aí dessa rivalidade. Claro, na corrida também. Ficar na frente dele. Bom, já está terminando aqui. Vamos passar em primeiro, eu acho, hein, mano? Passamos em segundo ali. O Vettel fez o melhor tempo. 1,31, 401, 2 décimos ali de diferença. Terceiro lugar para o Pérez. Quarto, Hamilton. Quinto, Raikkonen. Sexto, apenas para o Bottas. Ricardo, apenas em oitavo lugar. Vamos ver os casos ficando de fora. Tivemos ali Magnussen, Alonso, Grosjean, Stroll, Massa. E foram esses, né? Tivemos aí as duas Williams e as duas Sars. E também as duas McLaren aí de fora. Bom, bora lá então. Agora para o Q3. Agora sim o bicho pega, mano. Eu acho, ó. Temos ali o tempo de 1,31. Acho que vai cair. Talvez para 1,30. Caia, não tenho certeza. Mas vambora. Beleza. Bora lá então para o Q3. Vou usar aqui a mesma estratégia, mano. Esperar todos os carros saírem. Depois eu dou um tempo. Espero a pista estar mais vazia e saio, velho. Apenas uma volta mesmo, que eu vou dar. Beleza. 7, 5. Será que está de boa? 4, 3. Está ótimo agora. Vambora, mano. Apenas uma tentativa agora, hein? É apenas uma tentativa para fazer aí eu tentar fazer uma boa volta e largar pelo menos a frente do motos. Agora a minha rivalidade eu vou levar muito a sério. Não vi o tempo do Hamilton, está mostrando ainda ali. Mas vamos tentar fazer na casa de 1,30 alto. Seria, velho, sensacional. Acho que nos daria apoio já, hein? Por enquanto sem tempo, só que quando eu passar ali que eu vou ver o tempo dele. Na verdade eu vou ver a parcial, né? Exatamente. Vamos embora. 28 segundos a primeira parcial. Vamos passar abaixo, vamos passar abaixo. Não consigo ver, passamos abaixo. Quase dois décimos ali abaixo. Eu jurava que eu ia perder a volta agora, mano. Sai demais ali. Boa, passamos dois décimos abaixo do tempo do Hamilton. Vamos embora. Agora temos uma volta sensacional aqui. Perfeito, hein? Foi perfeito agora a curva. Vamos embora. Vamos para fechar, vamos para fechar, vamos para fechar, vamos para fechar. 1,31, 6 e 22. Caraca, por muito pouco não fazemos aí um 30 alto, mano. Por muito pouco, muito pouco mesmo. Ah, mas tá bom, hein? Tá ótimo essa volta, velho. Não vi ninguém fazer uma volta melhor aqui. Nem no Q1, nem no Q2. Ficamos aí seis décimos na frente do Hamilton. Um, mano, um segundo na frente do Vettel. E um segundo e meio quase ali na frente do Bottas. E o Ricardo virou bizarrice, né? O Ricardo e Raikkonen ali viraram bizarrice, mano. Quase dois segundos ali atrás. É muita coisa, hein, mano? É muita coisa. Vamos embora acelerar aqui, velho. Só o Vettel pode tirar. O grid está montado para a corrida de amanhã. Mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros. Uma Red Bull, Hamilton e Valtteri Bottas. O grid está pronto. Agora só falta a corrida. Voltaremos amanhã para acompanhar toda a emoção. Até lá. Tchau. Beleza, até então. Mais uma folha aqui nessa temporada. Primeiro lugar, tempo aí de 1.31, 122. Ficamos aí dois décimos na frente do Hamilton. Não conseguiu fazer ali a pole. Terceiro lugar para o Bottas. Quarto lugar é para o Raikkonen. Quinto lugar para o Vettel. Sexto para o Pérez. Sétimo para o Ricardo. O Ricardo ficou atrás da Força Índia, mano. Oitavo ali para o Ocon. Fez um tempo bem igual ali do Ricardo, mano. Até o Huckenberg fez... Não, o Huckenberg ficou um pouquinho mais acima, né? Huckenberg e Viagem ficaram bem acima, na verdade. Vamos largar em primeiro lugar no Grande Prêmio da Inglaterra. Circuito aí de Silverson. Estou louco de falar Espanha, não sei porquê, mano. Mas vamos embora, velho. Grande Prêmio da Grã-Bretanha, Circuito de Silverson. Vamos embora para a corrida. Novamente, tenho a companhia de ninguém menos que Anthony Davidson. Diga, Anthony. É claro que há muito desenvolvimento nos carros entre um Grande Prêmio e outro. Você sabe bastante sobre como os pilotos de teste e de corrida trabalham. Para você, o que diferencia cada uma das funções? Pergunta interessante. São duas mentalidades bem diferentes. É claro que, antigamente, se percorria 15 mil quilômetros nos testes em cada temporada. E aí a função do piloto era mais trabalhar para a equipe, ajudá-la a melhorar o carro e pilotá-lo o mais sistematicamente possível para que se pudesse analisar os dados de forma mais consistente. Mas, ao se colocar no grid para uma corrida, a mentalidade do piloto é o que ele pode aproveitar da situação naquele dia. E o carro é a ferramenta para atingir seu objetivo. Muito bem. Depois de um treino de classificação empolgante ontem, veremos como os carros vão se alinhar. Temos uma Red Bull na pole e Lewis Hamilton completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. A distância até a curva 1 não é grande. Então o pelotão vai estar compactado. Cuidado. Beleza, bora lá então, mano. Vamos ver aqui a estratégia da corrida. Colocar combustível. A distância vai acabar a parada. Vou colocar para 14 voltas. Uma volta apenas a mais. Vamos ver essa estratégia aqui, mano. Vamos para a volta 4 mesmo. Vamos para a volta só. Podemos até parar um pouco depois. Eu acho muita besteira, velho. Porque os pneus até 40% ali dá para ir tranquilamente, sem sofrer muito, velho. Então, vamos parar na volta 5. Vai, eu vou adiantar apenas uma volta. Na verdade, atrasar, né? Apenas uma volta. Bora aqui voltar e vamos lá, mano. Para a largada. Grande prêmio da Grã-Bretanha. Circuito de Silverson. Bora, vamos embora para tentar largar bem. Vamos para tentar largar bem. Largando primeiro. Temos que continuar em primeiro. O que vai se dar bem é o Hamilton que acurou para o lado dele ali, hein? Boa. Segurei. Fiz tudo para não fechar ele. Com a largada. Causa em colisão com ninguém. Eu nem encostei no Hamilton, velho. Se tivesse encostado, ele teria, com certeza, batido no longe para o segundo lugar ali. Hamilton correndo em casco. É claro que vai tentar, mano, vir para cima, vai tentar ganhar a corrida. Mas estamos aqui para colocar o Kiago no chope dele, né, mano? Então só vamos. Cadê o Bottas para atacar ele, hein? Cadê o Bottas para atacar ele? Se eu lasse o ataque do Bottas ali, poderíamos abrir vantagem aqui. Depois temos uma boa sequência. Temos Hungria, mano, que eu estou bem treinado. Como eu disse, fiz 50% lá na Hungria no campeonato. A liga para o Racer. Lembrando que o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E depois temos Itália, né, se eu não me engano. Então, passei. Uma boa sequência. Já deu o primeiro corte ali, hein, mano? Primeiro corte, a primeira volta. É muito ruim, velho. Muito ruim. Eu já ia como se o meu treino fosse até o final, né? Ainda bem que eu lembrei. Bom, mano, primeira volta aqui em primeiro lugar. 1.35.6, aí é a melhor volta. Tem que aproveitar agora que o Hamilton está sem o DRS, né? Porque quando chegar o DRS, aí podem ter certeza que vai ser pressão, mano. Ó, volta já ficou, hein, velho. O Hamilton vem para cima agora. Tentar fazer volta de classificação aqui para manter uma boa distância do Hamilton. O problema é que esse é um circuito que eu erro bastante. Então, toda a diferença que eu abri dele, uma hora eu vou perder porque eu vou errar. Como ele não erra, como erra muito, muito pouco, fica mais tranquilo, né? Bom, passei sem ser punido aqui, já que é uma boa coisa. Porque duas punições, ficar pendurado aqui, mano, na Grã-Bretanha não é nada bom. Mostra, deu uma encostada ali, hein. Por enquanto, ele não tem motor para chegar, não. Mas quando eu liberar o DRS, aí, vai vir para cima, mano. DRS, mistura rica. Vai ser difícil segurar o Hamilton. Correndo em casa, né, mano? Está correndo em casa. O Bottas já parou. Não é possível que o Bottas já parou, velho. Não sei se alguém bateu nele, não. A estratégia é a mesma, Jeff. Vou dar uma olhada nos meus pneus aqui e já te falo. A estratégia é a mesma, velho. Não vou parar agora. Os pneus novos, praticamente novos. Vou tentar ver se o Bottas está ali. Ah, o Bottas está ali, hein, mano. O Raikkonen ultrapassou ele mesmo. Caraca, fui com nada ultrapassado ali no Raikkonen. Vamos lá para o Jeff aqui, a estratégia. É a mesma, Jeff. Coloquei em volta a 4. Ele vai ficar perguntando toda hora da estratégia, mano. A estratégia é a mesma. Não aconteceu nada para ele mudar a estratégia. Será que o Hamilton para antes ou depois, hein? Acho que é até bom colocar na 4, porque eu tenho quase certeza que o Hamilton para na volta a 4. O Hamilton sempre para bem antes que todo mundo. Ou antes, né, se não for bem antes. Vou do lado agora, hein? Colocou do lado. A preferência é dele. Já tentar aplicar o X. Não deu, mano. Não deu. Tinha que arriscar. Tinha que arriscar tudo ali, mano. Vamos embora. A diferença de tempo para ser o companheiro é de 3,4 segundos. 3,4 segundos. O Ricardo não está longe, não, hein, mano? Geralmente, ele fica muito mais longe. Tivemos a parada, então, do Raikkonen já. Talvez até do Vettel, né? As Ferraris pararam muito antes. Então, vamos dar uma chutada aqui. O carro está no box. Ah, não. Segundo aviso. Não, mano. Ah, agora eu fiquei pendurado, velho. Na quarta volta, eu estou pendurado já. Foda. Nessa configuração de corte restrito, velho. Não pode fazer nada, velho. Não pode nem... Não pode cortar absolutamente nada. Qualquer cortezinha é punição. Mas quando alguém reclama que eu corto curva, mas não corta, tá? Se eu cortar curva, eu vou ser punido. Essa configuração é embaçada demais. Você precisa vir pelos botes... Obrigado, Jeff. Vou parar agora, velho. Tanto porque eu acho que o Hamilton deve parar. Olha, vamos parar, velho. Veio junto o Hamilton. Aquele limitador... Ah, não, ó. Tem uma Ferrari ali atrás. Então, apenas uma Ferrari. Apenas o Raikkonen parou, se eu não me engano. Parou o Bottas, hein? O Hamilton foi embora. Fazer uma estratégia diferente ali. Vai não pegar trânsito só, né? Passa a força índia. Vamos, vamos, vamos. Ah, me dei muito mal, né, velho? Caraca, mas por que eu não consegui sair? Eu soltei a embreagem. Eu soltei a embreagem. Mas eu vou conseguir sair antes. Não sei o porquê. Que mancado. O Vettel passando ali, ó. O Vettel passando ali. Já parou o Vettel. Ricardo também. Ricardo já parou. Ele tá passando ali, ó. Pô, voltamos à frente do Ricardo, pelo menos. Pô, a merda foi o Hamilton, né, velho? Pô, por que eu não consegui sair antes? Eu sempre me ferro no box. Eu soltei a embreagem no momento certo, galera. Se não acontecer, o que acontece é que eu não posso sair. Tô lá acelerando. Eu não liberar a minha passagem. Vai ser embaçado agora, velho. O Hamilton nessa pista é muito bom. Vai ser embaçado chegar nele. Esperar. Esperar usar o DGS aí, velho. Se o DGS pode salvar agora. Nossa, pra fazer um erro aqui é 2p, velho, velho. Caraca, eu entrei muito rápido nas curvas. Bom, Bottas vai parar. Não sei se ele vai voltar na frente ou atrás. Tá pelo menos ultrapassando o Bottas, né, velho? Tá saindo ali o Bottas, ó. Tá saindo o Bottas. Não, o Bottas não vai ter que voltar à frente, não, mano. Ultrapassamos o Bottas. Tentar partir pra cima do Hamilton agora. Tem trânsito ali. Na verdade, o Vettel tem trânsito ali também, mano. O carro de trás veio e agora está com o pneu macios. Macios com o carro de trás. Isso, Magnus. Dá uma segurada aí, Magnus. Dá uma segurada aí. Abre não, Magnus. Não abre, Magnus. Ah, esse Magnus, mano. Estava, não abrir? Abre pra mim, abre pra mim agora. Nossa. Magnus não pega ele, mas encerra, né? Boa, DRS. Vambora, tenta chegar. Vamos tentar chegar ali no Hamilton. Tem carro que não parou ainda ali, certeza. Parou agora, hein? Parou agora. Só uma Ferrari que parou, eu acho. Precisava de mais um DRS, hein? Mais um DRS. Estou, velho, arriscando tudo nesse combustível 3 aqui. Vambora. Não sei se eu estou em um segundo ou não. Acho que eu estou em um segundo sim, hein, velho. Vambora. Todos vambora, eu falei hoje, hein? Caraca. Mas é pra ir embora mesmo. Temos que chegar no Hamilton. Vamos, DRS. Cadê a zona do DRS, mano? Ali na frente, eu acho. Boa, vambora. Ericsson, faz sua parte aí, Ericsson. Maldito Hamilton, maldito. Não fez nada de errado. Eu não chamei de maldito, pelo que eu consigo ultrapassar mesmo. O meu 3, aguenta mais um pouquinho, vai. 2,6 segundos. O lado dele agora, o lado dele agora. Me deu um toquinho. Não me bate não, não me bate não, mano. Olha a briga, olha a briga, olha a briga. Passei, passei o Hamilton. Boa outra passagem, hein? Caraca, mano, que briga. Que briga que tivemos, Ericsson. Te dei dinheiro? Vou te dar dinheiro agora. Deixa eu passar e segura ele, vai. Passei aqui. Passei por fora, passei por fora. Segura, Ericsson. Segura ele, Ericsson. Fica de boa aí, Jefferson. Fica de boa aí, maluco. E uma pra cima. Isso, Ericsson. A gente vai dar uma fechada federal nele agora. Caraca, que corrida que fomos fazendo. Vamos embora agora. Agora é pra tentar abrir. O Ericsson tá fazendo a parte dele. Fomos fazer a nossa. Preciso correr como ele estava correndo agora, velho. Preciso correr como se tivesse algum carro na frente ou tivesse que buscar esse carro. Igual eu fiz na... Na Áustra, igual eu fiz agora com o Hamilton. Caraca, eu nunca imaginei que eu poderia ir tão bem na Grã-Bretanha, mano. Eu nunca imaginei que eu poderia alcançar no Hamilton. Conseguimos. Vamos manter o foco. Foco, foco. O Hamilton contrapassou, velho. O Hamilton contrapassou. Ele vai vir pra cima. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Beleza, Jeff. Valeu. Queimando esse combustível 3 nas retas. Tirando as curvas. Não poderia deixar. Chegar a um segundo a diferença ali. Hamilton está atrás de você. Tempo, tempo, Jeff. Tempo do carro de trás teve 1,9 segundos. Ele está com pneus macios novos. O tempo na última volta foi de 1 minuto 35,9. A diferença entre o tempo que ele fez uma volta horrível na última volta. Foi por causa do Edson lá. Acho que ferrou ele, né? O Edson foi genial, mano. Foi genial, Edson. Vai ser punido também, né, mano? Se for punido, já era. Ai, caraca. Que tenso, mano. Que tenso. Abriu os dois, hein? 2.2 no Hamilton. E é o Ricardo que está ali atrás? Acho que é o Ricardo, hein, mano. Eu acho que é o Ricardo que está... Ah, não. Nossa, o Bottas passou o Hamilton, mano. O Ricardo está em 4, se eu não me engano. O Bottas vem voando, hein, velho. Vem voando o Valtteri Bottas. Ele quer ganhar essa rivalidade. O problema não é o Hamilton, não. O problema é o Bottas agora. Ele veio não sei de onde voando, mano. Olha o Hamilton para atacar ele. Ataca ele aí, Hamilton. Estão próximos. Estão bem próximos. Ricardo ali em 4º lugar, eu acho que é ele. Olha o Bottas. Diminuiu bastante já o tempo, hein, mano? E o Hamilton vem junto. Cadê o Ricardo para pressionar ali também o Hamilton, mano? Fazer pressão ali, Ricardo. Se o Ricardo conseguir suportar essa 4ª posição, né? Estou vendo, velho. Não consigo correr bem com o cara para o vento, assim. Eu preciso de desafio, tá, né? Preciso ter alguém na frente para chegar, igual foi na Áustria. Igual foi aqui. Se eu estou com o cara para o vento, eu perco a concentração e acabo, sei lá, tirando o pé, velho. Inconscientemente. Temos em torno de 4 voltas de combustível. Bom, para mim, o bom é o Bottas ficar em 2º lugar. Já que o Hamilton é o líder do campeonato, o bom é o Bottas ficar em 2º. Estamos ficando na frente dele mesmo, então a rivalidade é nossa. Por enquanto, né? Estamos abrindo uma boa vantagem. Ele vem para cima, né? É aquilo que eu falei. Eu, sem alguma coisa por brigar, eu acabo indo mal, o cara, para o vento. Eu, sem alguma coisa por brigar. Chegando aí, chegando o Bottas, está a menos de 1º já. Acompanhado ali do Hamilton. Vou fazer uma volta inteira como se fosse o meu 3º agora, mano. Vamos, Hamilton. Ataca ele, Hamilton. Está atacado, não é para passar, não. Vamos. 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 O DRS dá uma ajuda absurda, né, velho? Chegou praticamente o Bottas. Chegar uma coisa, ultrapassar é outra, Bottas. 4 décimos. As pessoas reclamam que eu fico olhando para trás, falam que é melhor usar o retrovisor, mas, galera, aquele retrovisor é impossível de usar, mano. Eu já estou acostumado a olhar para trás, eu não me prejudico por isso. Claro, se olhar atrás, no meio de uma curva, mesmo no meio da curva, eu já estou tão acostumado que eu acabo não prejudicando em nada, nada, nada mesmo. Cara, eu preciso ver onde está o outro piloto, né, mano? A distância que ele está. Então, não tem como não olhar para trás. Não tem como. Retrovisor, como eu disse, é impossível. Olha, estou olhando o retrovisor, não vai ver nada. Não dá para enxergar absolutamente nada. Está de boa, Jeff. Dá para até terminar com combustível 3, já que vamos abrir a última volta no grande prêmio de Silverson. E vai ser disputado, hein? Vai ser com pressão. Para quem achou que não teríamos briga no finalzinho, vamos ter como sempre. Vamos lá. Vamos lá. A diferença do primeiro para o terceiro é que são 4 décimos apenas. Bottas vai vir para cima. O Hamilton vai atacar o Bottas. Essa é a briga que sempre está rolando, é essa, né? Eu contra as duas Mercedes. Colocou do lado, segura. Vai segurar também, velho. Não posso igual um louco agora também, não. Vamos de boa. Vamos fazer mais fechado mesmo agora a curva. Eu fiz isso por quê, mano? Para eu não pegar meu vácuo ali, né? Então eu fiz uma manobra que eu poderia fazer. Para ele não ficar no meu vácuo ali e pular. O Hamilton ficou um pouco, hein? O Hamilton ficou um pouco. Vamos lá. Está terminando, está terminando o Grêmio Prêmio de Silverson. Vai ser no finalzinho. São 6 décimos para o terceiro. 2 décimos para o segundo colocado, que é o Bottas. O Bottas vai vir para cima. Segura. Cuidado na curva. Cuidado na curva. Vamos para a penúltima. Vamos para a penúltima curva. O Grêmio Prêmio de Silverson. É não errar agora. É não errar agora. Vem atrás o Bottas. Vem chegando o Hamilton. Não perde. Não vai perder. Não vai perder. Não perde. Mais uma vitória. Isso você conseguiu. Muito bem. Se não foi de ponta a ponta, mano, foi muito boa a vitória. Chegamos ali depois do boxeo a ficar em sexto lugar. Fomos atrás. Buscamos ali o Hamilton e conseguimos treinar em primeiro lugar. Mais uma vitória. A recuperação está em andamento, mano. Uma vitória para a equipe de Milton Keynes depois de um belo desempenho. Bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado. Como sempre, não se trata só da velocidade pura. Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível. Então, a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante, poupar os pneus, foi aí que a corrida foi ganha. Lá vem os vencedores de hoje. E que corrida tivemos. Houve correria na fábrica para preparar esses carros. E hoje vemos os frutos do trabalho, com a Red Bull erguendo o troféu da vitória. Beleza, tá aí então. Mais uma vitória aqui nessa quarta temporada. Segundo lugar para o Bottas. Terceiro, Hamilton. E as Terraris que começaram lá em cima, começaram muito bem a temporada. Caíram bastante no Red Bull. Red Bull não, eu e as Mercedes agora dominando. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. É um bom resultado para Lewis Hamilton, que avança ainda mais no topo da tabela. Então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Acho que tem que ser o Fernando Alonso. Ele usou de estratégia e ainda manteve um ritmo consistente. Vamos ver como está a disputa dos construtores. A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau, até a próxima. Beleza, até então. Primeiro lugar. Segundo lugar para o Walter e Bottas. Terceiro lugar, Hamilton. Quarto lugar para o Ricardo. Corridaça do Ricardo, mano. Quinto lugar para o Vettel. Sexto, Ocon. Sétimo, Hukenberg. Oitavo, Massa. Nono, Kvyat. Em décimo lugar, o Fernando Alonso. O Kimi Raikkonen. Apenas em décimo. Primeiro lugar, eu disse. As Ferraris caíram e caíram bastante, mano. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Antes, vamos descer aqui e ver os outros carros. Pérez ali tomou o NC. Verline em último. Dronão em décimo sétimo. E o Alonso ali em décimo lugar. Pontoando o Alonso. Vamos dar aqui a classificação. Estamos aí em quinto lugar. Chegando em quarenta e três pontos apenas. De diferença ali para o Hamilton, que é o líder. Seguido ali no Bottas. Terceiro lugar para o Raikkonen. Quarto lugar para a Vettel. Mas as Ferraris despencando aí. Então, logo menos. Estamos chegando aí nas Ferraris. Já ultrapassamos ali o Riccardo, que é o sexto lugar. Mundial de construtores. Terceiro lugar. Oitenta e sete pontos aí atrás da Mercedes. É difícil chegar na Mercedes. Na Ferrari já estamos quase lá, velho. Mas como eu disse, né? A Ferrari despencando. Então, podemos sim chegar na Ferrari. Já a Mercedes nessa ascensão vai ser bem complicado. Mas, bom, galera. Então é isso. Vou ficando por aqui. Dê o like ou o favorito do vídeo se você gostou. E para ajudar a divulgação do canal. Não se esqueçam de dar uma olhada aqui no link na descrição. E de ver a corrida da Liga Pro Race. Mas podem comentar lá o que vocês acharam da corrida. E domingo agora. Temos o grande prêmio de Mônaco. E na terça-feira, já solto. O VT está lá no canal da Liga Pro Race. Mas acompanhe também a live. Que vai ser bem da hora, velho. Vamos ter muitos acidentes, com certeza. E, bom, galera. Então é isso. Muito obrigado pela visualização. E até mais.